Fubá, como lidar com um filho que não quer arrumar seu próprio quarto? Ele tem 18 anos, pois você vai batendo foto e vai postando no Facebook todo dia foto desse chiqueiro. Vai postando, vai marcando os amigos dele, vai interagindo com os likes, que se ele não criar vergonha na cara, pelo menos famoso lhe fica. Fubá do céu, os gatos da vizinha vêm cagar nas plantas do meu quintal. O que eu faço? Você espera juntar bastante, a hora que juntar você pega tudo, põe dentro de uma tapoera e tampa. Vai lá na vizinha e chama ela. A hora que ela sair você entrega a tapoera pra ela. A hora que ela perguntar o que é aquilo, você fala assim, seu gato esqueceu lá no meu quintal, eu vim aqui devolver. Beijo, beijo. O que fazer quando você é gorda, feia e ninguém quer saber de você por isso? Na verdade não existe isso, minha querida. Sempre vai ter alguém que vai gostar do C. Mas é muito importante que o C goste do C primeiro. Então espere passar a pandemia, saia pra rua se oferecer, que com certeza você vai encontrar a metade da sua laranja. E torça pra ela não estar sendo chupada já. Fubá, meu namorado está me traindo, mas ele me banca, o que devo fazer? Continue com ele, né querida? Antes de você levar no chifre andando dentro de Camaro e jantando em restaurante finíssimo, do que você com dignidade andando a pé e comendo cachorro quente. Seu chifre vale ouro. Cuidado com o que você vai falar, porque você é influenciador e as pessoas seguem. Discernimento. Ah, querida, essa pessoa está procurando orientação pra vida num canal de humor. O erro já está em quem deu um celular na mão dessa pessoa. Beijo, beijo. Fubá, quero matar meu marido. Ele traz as amantes aqui pra casa, o que eu faço? Ah, facinho de resolver, minha querida. Você vai lá no Facebook, você vai fazer uma postagem escrevendo desse jeito que eu vou falar pra você. Bom dia a todos. Estou pedindo ajuda para essa vaquinha pra ajudar no tratamento do meu marido que tem uma doença muito contagiosa. E escreve embaixo assim ainda, Deus abençoe. Querida, depois dessa postagem eu tenho certeza que ele não vai conseguir colocar nenhuma safada pra dentro da sua casa mais. Beijo, beijo. Fubá, o que falar pra pessoa que diz que você tá gorda, pois você olha bem pro zóio dela, olha pro pé, olha pro zóio de novo e pergunta assim, eu tô comendo na sua casa? Fubazinho, o que fazer com o vizinho que faz churrasco todos os dias e não me chama pra comer? Pois você pega um telefone, diz que a 190 espera atender e fala assim, alô, é da polícia? Não é por falar nada não, mas aqui do lado da minha casa tá tendo uma aglomeração. Beijo, beijo. Fubá, eu sou gay e não sou assumido, me ajuda o que eu faço? Gente, eu sou de uma época que bastava tocar uma música do tchan, que conforme a gente dançava, a turma já sentia o cheiro da mexerica de longe. Se assuma, querida, se assuma. Hoje em dia tem tanto gay no mundo que nasce que nem capim. A turma não vai ver nem a diferença. Fubazinho, o que fazer com o marido que sai pescar e fica dias fora e volta sem peixe pra casa? Bom, o peixe que o seu marido tá pescando deve ser piranha, né, querida? Eu, no seu lugar, pegava a vara dele e quebrava no meio. Beijo, beijo. Fubá, o cremoso disse que me amava. Fizemos vucu-vucu, o amor acabou. O que eu faço? Agora eu não tenho o que fazer, né, querida? É por isso que em festa de aniversário o bolo é servido por último. Agora o seu ofereceu o que tinha de melhor no começo da festa? O rapaz vai ficar pra quê? Beijo, beijo. O prefeito da minha cidade tem cinco amantes. Qual delas é a primeira dama? Bom, a primeira dama eu não sei, né, mãe? Nós já sabemos qual que é a primeira repórter da cidade. Beijo, beijo. Fubá, o que fazer quando a mulher não gosta de depilar as partes íntimas? Às vezes não é que ela não gosta de depilar. Às vezes ela tem alergia à gilete. Nesse caso ela pode estar fazendo banho tcheco com mata-mato. Ela pega uma bacia, enche de água, pega o mata-mato, põe na água, mistura, agacha em cima da bacia e pochoco, pochoco, pochoco. Deixa bem lavadinha que três dias cai tudo pelo. Vai ficar mais pelada que gata egípcia. Fubá, tenho que trabalhar amanhã, mas tô sem coragem. E aí o que eu faço? Pois você junta talão de água, talão de luz, talão de internet, talão de gás, aluguel, talão da Casa Bahia, mais as lojas que você tá devendo. Você põe tudo do lado da sua cama pra você dormir. Amanhã, a hora que você acordar, que você bater os olhos, você ver a grossura da Bíblia que tá te esperando, você vai criar a coragem de levantar. Beijo, beijo. Fubazinho, o que fazer quando você ajuda uma amiga e depois ela esquece de você quando precisa? Gente, não tem o que fazer. A ingratidão é uma doença da alma e o fim dessa pessoa vai ser a solidão. Mas você pode tá pegando uma sacolada de macarrão azedo e pinchando por cima do portão da casa dela. Ela não vai mudar. Mas pelo menos você vai ter o gosto de saber que ela tá ali passando raiva limpando o macarrão azedo que você jogou. Beijo, beijo. Fubá, gosto de você, mas isso já está chato. O que fazer? Bom, se aqui tá chato, querida, você pode ir lá acompanhar o Instagram do Carlinhos Maia. Lá tem mais coisa, tem mais opção. Mas largar do celular e lavar uma louça também resolve, viu? Beijo, beijo. Fubá, como faço pro meu namorado me pedir em casamento? Me ajuda. Pois cê minta pra ele que um tio seu de longe morreu e deixou uma herança por cê. Querida, não dá três dias e você já tá com a aliança no dedo. Cê pode ter certeza. Depois que você casar, que ele vai perguntar pelo dinheiro, cê fala assim, o golpe tá aí. Cai quem quer. Beijo, beijo. Comprei escondido no cartão do marido e a fatura tá pra chegar o que eu faço. Pois cê compra um batom de uma cor que cê não tenha, passe o batom, pega uma camisa do seu marido, dá uns beijos na gola, limpe a sua boca e espera ele te cobrar. Hora que ele for te cobrar, cê mostra a camisa e pergunta o que que isso daqui vagabundo. Até ele explicar que focinho de porco não é tomada, cê já reverteu a história e ele não vai te cobrar. Cê sai como inocente. Beijo, beijo. Fubá do céu, fui pro baile escondida do meu marido, flagrei ele com outra, o que eu faço? Pois cê tira uma foto dele com a safada e leva lá no advogado. Cê taque ele no pau, separe dele e ainda peça indenização por danos morais. Onde já se viu cê sair de uma vortinha de inocente como quem não quer nada e achar o boneco na vadeagem? Beijo, beijo. Como tomar banho nesse frio, fubá do céu? Ai, apele pro banho SSB, só lave o saco, suvaca e bunda. Beijo, beijo. Fubá, minha gata manda em mim, miau e me julga com o olhar que eu faço, crente aos pais. Vê se a sua gata não tá com uma amizade com algum bode preto, de repente vai que ela tá trocando a sua alma a troco de uma lata de uísca. Que gato é capaz? Beijo, beijo. Fubá, namoro um rapaz, mas acho que ele não gosta da coisa. O que eu faço, fubá do céu? Pois passe a coisa na cara dele. Se ele sorri é porque ele gosta, se ele gorfar... Corre que é cilada, beijo, beijo. Fubá, o que fazer quando vai lavar a roupa do esposo e acha dinheiro no bolso da calça dele? Devo devolver? Mas nunca nesse Brasil, querida. A hora que você achar o dinheiro, você enrola ele bem miudinho e você faz assim, ó. São brais, são brais. Que da onde veio esse, vem a mais. E você enfia dentro do bolso do sutiã. Se o seu marido perguntar, você fala que não viu e faz egípcia. Beijo, beijo. O meu marido tá aqui há meia hora procurando um dinheiro que eu gastei. O que eu faço? Pois faça egípcia e ajude ele a procurar, querida. Ajude pra ele não perceber que foi o C. Chame São Longuinho, revire todas as coisas, põe a mão na cintura e acuse alguém. Cínica sim, mas pobre jamais. Beijo, beijo. Fubá do céu, meu marido me troca por pescaria todo final de semana. O que fazer? Pois veste uma cauda de sereia e aparece nadando de surpresa lá no rio que ele tiver. Se o seu marido não quiser, os outros homens pesca. Só toma cuidado pra não dar muita risada, não mostrar os dentes e a turma pensar que é piranha e que ele dá uma paulada na nuca sua. Beijo. Fubá, você acredita na Bíblia e que Jesus vai votar? Bom, eu acredito na Bíblia. Agora, se Jesus vai votar, eu não posso te dizer porque eu não sei se ele tirou o título de eleitor. Beijo, beijo. Fubá do céu, meu marido deixou o dinheiro do ovo, mas gastei com lanche. O que eu faço? Pois fale que o lanche era um x-egue, que daí não tem muito o que falar. Beijo, beijo. Fubá, descobri que meu marido me traiu com garota de programa e eu sempre dei de graça. E agora? Pois você arruma um advogado e taque ele no pau, boba. Que é pra você receber seus atrasados. Que se o cachorro tem dinheiro pra pagar o serviço terceirizado, ele que pague o maquinário interno também. Beijo, beijo. Saio com quatro homens diferentes. Nenhum sabe do outro. Você acha errado? Bom, errado, errado não tá, né? O que eu acho errado é eu aqui sozinho ser com quatro homens diferentes. De repente, a metade da minha laranja que eu tô buscando, eu sei que tá chupando. Nós vamos ter que dar uma organizada nesse negócio, senão não dá certo. Beijo, beijo. Fubá do céu, fiquei com o irmão da igreja dentro da igreja. E agora, fubá? Ah, deve ser a coisa mais linda, né? Os santos tudo vendo você com o vasilhame pra fora dentro da igreja. Pois você compra um ar-condicionado, que o lugar que você vai é bem quente e não é o nordeste. Beijo, beijo. Fubá, fiquei dois dias sem tomar banho e meu rego não ficou fedido. O que eu faço? Pois você pega o seu rego, você leva lá na porta da casa do Silvio Santos e ofereça seu rego pra ele, pra ele tirar a essência do seu rego pra fazer perfume da Jequiti. Porque isso aí não pode, isso aí é questão de estudo, isso aí é perigosa a NASA se interessar. É a primeira vez na minha vida que eu vejo falar de rego autolimpante. Beijo, beijo. Fubá, quero nunca mais voltar com o pai da minha filha, pois ele me agride. Mas como pai, ele é ótimo. Aí que você se engana, minha querida. Um ótimo pai jamais iria agredir alguém que a filha dele ama. Aliás, a delegacia da mulher tá aí pra isso, né, querida? Beijo, beijo. Uma mãe aqui na minha cidade bateu no filho com a espada de São Jorge. O que você acha? Eu acho que ela pensou que o menino era algum dragão. No mínimo, o menino devia tá cuspindo fogo, né? Mas se foi a espada de São Jorge, pelo menos foi uma surra abençoada. Beijo, beijo. Meu marido só me magoa, mas no outro dia pede desculpas, mas depois me magoa de novo. Pois seja moderna, querida. A partir de agora, só aceite desculpas em forma de pix. Magoou? Manda um pix, que daí tá tudo certo. Beijo, beijo. Fubá, não quero engordar, mas também não quero parar de comer. O que eu faço? Ah, minha querida, a única maneira de emagrecer comendo é quando nós comemos o pão que o diabo amassou. Tome cuidado com o que você deseja. Beijo, beijo. Fubá, eu arrumei um amante, mas ele é pobre. E agora? E agora você devolva o homem pra mulher dele, né, querida? Que fusca véio, mula manca e homem pobre, só quem dá valor é o dono. Beijo, beijo. Fubá, meu marido só me maltrata. Socorro. Gente, se não tá bom, troca. A palavra rodízio não foi inventada só pra churrascaria e restaurante, não. O mundo gira. A catraca gira. Até as pombas giram. Beijo, beijo. Fubá, meu marido implica comigo porque eu acordo de noite pra comer. Pois fala pra ele que se não fosse pra comer de madrugada, geladeira não tinha lâmpada. Beijo, beijo. Minha esposa quer colocar nome bíblico em nosso bebê, mas não conseguimos escolher qual. Ah, meu querido, independente do nome bíblico que vocês colocarem nessas crianças, vocês eduquem. Eduquem porque esses dias tem umas crianças aqui brincando pra baixo de casa. Era Moisés mandando o Davi tomar naquele lugar. Beijo. Fubá, tô solteira faz dois anos. Me ajuda o que eu faço? Pois cê agradeça a Deus, querida, que pelo menos cê não vai ter que comprar presente do dia dos namorados. Que às vezes o tempo pagando a parcela dura mais que o tempo do próprio namoro. Beijo, beijo. Fubá do céu, tô trabalhando das cinco da manhã até às sete da noite pra ver se fico rica e até agora nada. Pois tente ficar com o dono da empresa das sete da noite até às cinco da manhã. Quem sabe cê não reverta a situação? Beijo, beijo.